Barriga inchada. O que pode ser? E oito causas. Se sentir inchado é muito comum, principalmente inchaço na região da barriga. Esse fator pode se dar por diversas causas e algumas não são tão alarmantes quanto outras. O desconforto muitas vezes é o que nos faz notar esse inchaço abdominal, que pode passar despercebido por muitos ou apenas achar que acabou exagerando um pouco na alimentação e na água durante o dia. Devemos nos atentar sempre ao nosso corpo, pois ele pode estar dando sinal de algo que necessita visita ao médico ou especialista, dependendo de qual situação se encaixe. No decorrer desse artigo, citaremos algumas causas que podem causar inchaço na barriga e qual deles há necessidade de correr e agendar uma consulta. Oito causas de inchaço na barriga. Menstruação. Nesse período, o corpo da mulher passa por diversas oscilações hormonais, o que acaba por causar a tão conhecida retenção de líquido. Não é tão preocupante, desde que essa retenção não seja demasiadamente grande. Caso seja, procure o médico. Gases intestinais. Um problema bastante comum, porém bem incômodo. O acúmulo desses gases, que podem ser devido à má alimentação ou até problemas mais graves, pode acarretar no inchaço da região abdominal. Prisão de ventre. Dias e dias sem ir ao banheiro. Pode ser um problema. Isso quando o acúmulo de fezes se torna tão grande, ao ponto de parecer que ganhou alguns quilos a mais na região do abdômen. Nesses casos, busque um especialista. Gravidez. O mais óbvio entre todos, mas que pode não ser planejado. Durante o desenvolvimento da gravidez, a barriga tende a se expandir, o que de início parece um pequeno inchaço. Esse inchaço, junto com outros fatores, como interrupção da menstruação, é um forte indício. Retenção de líquidos. Não acarretando somente a região da barriga, a retenção de líquidos se dá pela grande ingestão de sal ou efeitos colaterais de remédios. Na TPM, também pode acontecer devido à oscilação de hormônios. Doença celíaca. Intolerância ao glúten. Com isso, o organismo reage de uma forma mais agressiva em resposta ao alimento, muitas vezes sem conseguir digeri-lo, o que ocasiona um inchaço. A CIT, condição mais grave, onde os líquidos se retém na barriga por conta de problemas relacionados ao fígado. Nessa condição, não apenas o líquido favorece o inchaço, também as alterações nas funções do órgão em si. Síndrome do intestino irritável. É um distúrbio intestinal que causa dores de barriga, excesso de gases, diarreia e constipação. Logo, a barriga aumenta sua circunferência. Independentemente da causa, caso esse sintoma persista por muito tempo ou seja algo frequente, opte em procurar um médico. Muito bem, muito bom.